Você sabe qual é a importância da musicalização infantil? A música possui um papel importantíssimo na educação das crianças. A musicalização é um processo que ajuda no desenvolvimento da criatividade, da memória, da concentração, da atenção da criança, entre outras coisas que a música pode oferecer ao seu pequeno. E o melhor de tudo, no ISEM a criança aprende de uma forma totalmente agradável, produtiva e divertida. Eu sou a professora Brenda, professora de musicalização infantil e de flauta transversal infantil. A voz é o nosso instrumento natural. O uso incorreto dela pode nos causar danos irreversíveis. Eu sou a professora Bianca de Técnica Vocal Kids. E aqui no ISEM, a criança aprende todas as técnicas necessárias e incríveis para o canto. Tudo de forma lúdica e com consciência da sua saúde vocal. Atrás de cada criança que acredita em mim, tem um adulto que acreditou primeiro. Olá a todos, eu sou o Guilherme Caleb, violinista e professor. E se você tem vontade de aprender a tocar violino do zero ou evoluir ainda mais, venha estudar esse belíssimo instrumento aqui no ISEM. Aguardo vocês. Um abraço.